Fala galera da Gote BRN Canavoz HN Valeu Então galera, mais um vídeo pra vocês e mais um Cabra News É isso galera, mais um Cabra News pra vocês Cheio daquela resenha, daquela troca de ideia Daquele bate-papo maneiro Suave, então já deixa o likezão Se inscreva no canal, compartilha com os amigos Ative as notificações aí, o link da nossa loja tá na descrição Cola lá E vamos lá, vamos começar com as notícias aí que tem bastante É, lembrando que a primeira parte é ontem né Isso, ontem, se você não viu, vá lá e veja Algumas notícias que a gente comentou Dá uma olhada lá Dá uma olhada lá e vamos começar com a notícia do Um videozinho que a gente postou do Adam Sandler Participou de um rachão com vários jogadores da NBA Cara, ele joga bem né Vocês tão vendo o vídeo aí agora? Razoável Joga direitinho, mas pô, mais perto Jogando com os caras muito bom né Joga melhor do que o ator Quem? Ele é bom ator Ele é meio hateado lá fora Se tem a dançando, eu sei que o filme é ruim É, lá fora ele é meio hateado Eu sempre assisto, gente grande Não, sim Eu gosto dele também Gente grande, inclusive a gente soltou um vídeo lá Dele com o Shaquille O'Neal né Pra quem não viu, passa lá no Instagram Dá uma olhada e vocês vão gostar Verdade Ou não né E tem muita gente falando né Que na hora desse vídeo que tu botou lá nos comentários A galera falando Pô, mas ele não arremessou a bola na tabela Igual ele faz no filme, no Gente Grande Ele ensina o filho dele que ele tem que botar a bola na tabela Pra ela entrar Não, mas ele é fissurado Ele joga bem Ele joga bem O outfit dele que é engraçado né É, aquele bermudão né Bermudão Não, só pra jogar basquete não é primo Pra vida Não, qualquer lugar ele vai assim mesmo Ele usa ou o conjuntinho né Das marcas aí Ou ele bota aquele camisopolo mesmo E vai jogar Camisopolo, bermuda Valeu, valeu Outfit bolada É, vai ali, joga bem Vamos continuar com outro videozinho Que vocês já vão vendo aí agora O Kawhi Leonard Você não pode botar o sol É, não vai botar o vídeo Porra Senão a gente toma um copyrightzinho aí Mas Kawhi Leonard que participou do clipe do Drake Cara Virou até Entrou no Pode remontar dois segundos Não sei Não, melhor não Acho que não é Entrou no Strange Top É tudo O nome do Kawhi É E o Drake tá quebrando recordes Aí atrás de recordes Sim, sim Quebrando os próprios recordes Bravo Muito rápido Cara Não, ele O Alba é bravo também Eu achei o Donda melhor Mas Caralho Isso aí Tá bravo demais É E várias referências no clipe Vai lá Coloca aí O Age of Sex Aí tu vai lá Vai ver várias referências Tem o Rambo Tem o Peter Pan É É Dá uma olhada lá Vai no canal do Drake A gente tá fazendo Merchant pro Drake Vai lá Vai lá Assista o vídeo Como se precisasse Assista o clipe dele novo Com o Kawhi lá Que vocês vão gostar É O Kawhi Rendeu bebes né É Pô Demais Pô Tô falando Entrou nos três de top Vai ser muito utilizado Na temporada A foto dele Assim com a bolsa Falaram que o cabelo dele Tá mal cortado né Tem uns bagulhinhos assim Falaram disso aí Zoando o cabelo dele Igual o zoando o Duran Ah Duran É Ele se aproximou muito do Kawhi Quando ele tava no Raptor Isso Porra Muito bravo mano Muito bravo Achei bravo Baneiro demais mesmo Vai lá e veja Vocês vão gostar Quem não viu ainda É Continua aí agora Com o John Waiters Bem mais forte hein Tá fortinho Mais forte Mais magro Cara Vou pegar como referência mano Vou botar lá no post É assim ó Tem que chegar Igual o John Waiters E que tinha aquele rosto Rechonchudo né Isso Pra ver Deu até a definada Definada A definida Cara é definada Deu Deu Abdomen saindo ali ó Que isso Mostra Mostra O aprendido dele é Alguma coisa Creme Tease né Filadélfia Sei lá Alguma coisa Eu lembro Eu lembro que No vídeo Do que fizeram Na final lá Com o Lakers Ficaram zoando ele De Creamy Cheese Filadélfia Alguma coisa assim Eu lembro dele doidão Também É Jujuba 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 Mas mano Cara Tem vaga ainda Eu acho Em 29 anos Não é possível Fala muito do Warriors Marcaram o Warriors Lá nos comentários Tá forte né Quem sabe Ele que é campeão né Ele que é campeão Campeão com o Lakers Mal jogou É mas tá lá né O anelzinho tá lá É o que importa Mas vamos continuar aí Com o Marquise Chris Marquise Chris Ele e os Blazers Entraram com Entraram em um acordo Fecharam um acordo Não garantido Um contrato Não garantido É isso Tá aí Tá aí o reforço Que o Lakers Esperava Tudo que ele queria Ainda é pouco Que isso mano É pouco pro Blazers É mais pra ele ser campeão A gente tem que jogar muito Pra ir pra playoff Verdade Tem que jogar muito O Marquise Chris Até não é ruim não Cara Ele é bonzinho Mas Pra ser um companheiro De Lillard Ele merece A gente vem falando O dia a dia Todinho das informações Do Lillard Blazers Se sai Se fica E o cara quer Time forte Aí vem o técnico Ruim Ruim não É novo Talvez a gota d'água Seja agora No início ao playoff É Como o técnico Ele falou que não agora Então é isso mesmo Que ele tá falando Deve ser a próxima Ficar fora dos playoff Pra sair Última dança aí Do Lillard Talvez Acredito que sim Aliás Esse 10 aí é do Lillard É Tomara que seja Esse aí que é bom Esse próximo Esse próximo aí que é bom Quem é? Próximo é Clay Thompson Que vai voltar com tudo Graças a Deus Tô até com a camisa dele aqui Tô até com a camisa dele Tá na rua de shopping Tá na rua de shopping Vai lá Nossa Nossa Eu vou até falar aqui O que ele falou aqui Falar com prazer Sim Estou perdendo controle Nesta temporada Sim Pela graça de Deus Estarei com tudo Amém Lesões não são divertidas Mas fazem parte dos esportes Tudo que você pode fazer É seguir em frente E eu vou me recuperar Isso é um fato Aleluia Eu postei até o vídeozinho dele lá Nas nossas redes sociais Kawaii lá Tipo teco lá Tipo teco lá Tipo teco Postei ele jogando Tá voando Vou até botar um pedacinho aqui Pra vocês verem também É ele que só volta no Natal Ele tá treinando bem né É Só volta no Natal Com calma Tava treinando muito bem É Natal mesmo Teu Natal vai ser como? Recheado Tá maluco Camisa do Clay Thompson Vai passar no Clay Thompson Na cabeça? Com certeza Até lá já vão ser quase mil dias aí Sem Kawaii lendo Sem Kawaii Caralho Sem Falou Kawaii Fica com Kawaii na cabeça Quai 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 Sem o Clay Thompson A gente não pode falar essas coisas Senão o YouTube corta Corta Natal Você é mito Mano se o vídeo não chegar a 3 mil Sabemos porquê É Cortaram a gente Cortaram É mas é isso cara Cleitão só voltar com tudo E eu não espero menos dele não Porque os vídeos que ele vem mostrando aí Treinando mano É então tu espera muito do Ben Simmons também né Mas o Ben Simmons ele sempre faz isso e nunca demonstra nada O Clay Thompson não sabe ainda É o Ben Simmons É verdade O cara é Nossa É mas vamos lá Se ele joga assim ele vive Caralho Mas vamos continuar aí Vamos falar Vamos Vamos continuar aí Vamos abrir aspas para as palavras de Carl Lowry Sobre Zach Lavigne Ele é uma estrela As pessoas não entendem o quão bom ele é Ele realmente é Fecha aspas aí Rasgando elogios aí Para o Zach Lavigne Zach Lavigne que era conhecido mais Por causa das enterradas né Sim Final do ciclo dele com o time ovos Ele já estava dando os lampejos aí De evolução Foi para um boost Muito fraco Mas Um time que pôde Que ele pôde se destacar mais né Sobre ele saiu muito Ter mais a bola Virou all star E eu concordo cara Com o Carl Lowry Ele que adquire o chute No passado das temporadas Não é questão de só enterrar Ele é o melhor fazendo isso Na minha opinião É Atualmente Mas É o que chama mais atenção né Então fica aquela coisa Ah ele sabe enterrar Não mano Ele fazia jogos com vários pontos Também no ovos A lesão veio só Para diminuir o ímpeto dele Ele às vezes era Mal utilizado no time B-Rose também Era usado com o PG Então E a lesão Como eu falei A lesão veio Menos enterrada Mas Né Montoar Exatamente E ele está entregando Depois da lesão Ele evoluiu mais ainda Não encaixou No primeiro ciclo Com o Vucevic Né É porque também Os primeiros meses Agora já vai ter tempo Para treinar Ele lesionou Aí o Vucevic Chegou É Não teve química Era recente né Não teve química ainda Mas Depois tanto que O primeiro jogo Ele foi ruim Depois ele foi fazendo Jogo estatística cheia Pontos e tempo duplo Agora a pontuação do Vuce Pode estar dividida Entre o D-Rose O Vucevic E ele Eu quero ver esse encaixe Por isso que eu falei O Vuce tem que se provar O Kobe White Vindo do banco Também é pontuador Então É um time perigoso O Williams também O Petty Williams Evoluindo Alguns aí Não contam muito Com os pontos dele Não Quanto mais com A parte solidária E o estilo de 3 Vamos dizer assim 15 pontos ali Para ele Eu acho que Com o arremesso Que ele está tendo agora Com os 8 assistências de média E a defesa A defesa Mas ele deve Ter um destaque maior Agora Porque foi o que Didi Falou para a gente No Pelicas Ele não tinha Porque ele não podia Ele estava jogando bem Mesmo ele jogando bem O cara Chegava e falava Passa a bola para o Zion Lá É complicado Para o Ingram Mas ele tinha um bom fit Com o Zion O problema nem era o Zion O problema era o Ingram O problema era o Ingram O canalizava tudo Ele tinha um bom fit Com o Zion mesmo Então Mas enfim Vamos lá Vamos continuar aí Lebron James Que respondeu uma pergunta De uma página aí Que postou Twitter isso aqui É Twitter A página perguntou Se o Raptors Deveria Aposentar A camisa do Demar de Rose Aí ele falou Que isso não era Nenhuma questão Não tinha que ser Nenhuma questão Não deve ser Nem que ser questionado Isso É óbvio Tem que ser óbvio Ele que é o maior Assistindo do Raptors O De Rose E é um dos maiores Da década De toda a NBA É mesmo Ele é do Achar que fosse o Lowry Ele é de toda Não O Lowry é o maior Assistente É maior roubo de bola Antes que o Demar de Rose Saiu O Demar de Rose Era mais antigo Do que o Lowry Né É porque o Lowry Ele jogou no Memphis Jogou em 7-6 Jogou em 3 equipes Antes É É Lebron respondendo Só faltou o título Ele respondeu gritando Né Respondeu gritando Ele tá maluco Tá maluco É Lebron Lebron De férias No Twitter Rende Rende Entretenimento Entretenimento Tem que tá na Itália Né Eu não sei É eu vi o vídeo Tu viu o vídeozinho De ele Ele fazendo assim Se puder Coloca o vídeo Aí Lebron 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 Tá certo Tá bem Tá de férias Quem tá na Europa também É o David Book A Kendall Parece Grécia É Miconos Ou Itália Acho que é Miconos É É um lugar bonito público Ser rico deve ser muito bom Né Pode ir pra qualquer lugar Na hora que quiser É bom demais Só a comida dela que é meio estranho, né? Era um monte de rúcula, um monte de... Ah, pra manter o corpinho feito, que é o quê? Seca. Que é o quê? Mantei aquele corpinho ali, não é McDonald's não. Sei lá, mano, você deve ter uma vontade de comer alguma coisa besteira, não é possível. Ah, deve ter um diazinho que ela deve descachar. Um diazinho do início, só um dia, só, não é possível. Mas pra se manter, o corpo dela é... Deve buque não, peixinho, beira da praia ali, molhozinho, tarde boa. Ah, tá, tá tranquilo. Tá comendo bem, né, o menino? Tá, 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 tá se alimentando bem. Mas vamos continuar aí com a última aí, é um videozinho pra mostrar pra vocês a curiosidade, né? Como as camisas estão sendo feitas, já começaram a produzir, né? As camisas número 6 do Lebron aí pra próxima temporada. Isso aí, como elas são produzidas, tá aparecendo um vídeo pra vocês aí. Isso aí é da Fanatics. Muito, muito maneiro. Vale lembrar que o Lebron, quando foi pro Lecler, ele já queria 6, né? Já queria mutar. Foi quando o Antônio Davis chegou. Quando o Antônio Davis chegou. Primeira temporada foi 23, aí o Antônio Davis chegou e ele já queria trocar. Já queria trocar, mas só que a Nike já tinha um monte de estoque, né? É, não tem as camisas 23, né? Não tem as camisas 23, né? Pô, e tanto que muita gente que tá chateada aí. Pô, comprei uma camisa agora, 23, o cara muda pra 6. Ah, mas tá bom. Não fique puto, vai lá na nossa loja aí. Até 12 vezes. Pô, 12 vezes, vai, sai na ourinho. E outra, a 23 também é dele, gente. Vai aposentar, vai aposentar a 23 e a 6. Não vai ser uma camisa só, não. Tem minhas dúvidas, se vai aposentar as duas no... Ah, se for campeão? Se for campeão, não duvido não. Será? Comenta aí se vai aposentar as duas. Se não ganhar nada. Ou se vai aposentar alguma. Caralho. Tem cara que ganha um título que não foi. Porra. Mas é depois de 10 anos, né? Que os caras... Se bem que ele foi MVP também, né? Não, vai ser sim. Ah, você tá zoando, óbvio que vai, né? Agora eu não sei as duas. Não, é, as duas vai ser difícil, porque, né? Tendo em vista aí que tem Nets, tem Bucks, tem a porra de time aí. Vai ser difícil, por leite. É. Então é isso, galera. Essas foram as notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão aí, se inscrevam no canal. Compartilhem com os amigos. Comentem bastante aí. Bastante? Bastante. Bastante? Bastante. Bastante aí. Comentem bastante aí o que vocês acharam. E é nóis. Estamos juntos, rapaziada. Valeu. Fé. Valeu.